Um dia eu estava voltando do banco com mil reais e só percebi que tinha perdido quando cheguei em casa. Procurei em todos os cantos e não encontrava, então eu fiquei muito bravo. No dia seguinte, uma pessoa tocou a campainha de casa e quando fui atender, reparei que ela estava com os mil reais que eu perdi. Essa pessoa me devolveu o dinheiro, mas eu fiquei pensando, como ela sabia que esse dinheiro era meu? E após perguntar, ela respondeu, Ah, tava escrito seu nome no dinheiro e eu conheço seu canal do YouTube. Sabia que você morava aqui, sou seu vizinho. E eu fiquei muito feliz e agradecido. Se querem ver mais histórias como essa, se inscreve no canal e acesse a aba Shorts.